Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kasper e nesse vídeo nós vamos prosseguir com o nosso tutorial da criação do chinelo 3D. No vídeo anterior nós aprendemos a fazer o solado, vocês viram passo a passo, né? E agora nós vamos prosseguir fazendo a tira, pelo menos a modelagem da tira. E no final nós vamos aprender também a aplicar os materiais, iluminar e renderizar esse modelo 3D. Antes de prosseguirmos com esse tutorial, já quero fazer aquele pedido pra você que ainda não é inscrito. Então já aproveita pra se inscrever, ativar as notificações e também dar aquele apoio pro nosso canal através do seu like e também compartilhamento, tá certo? Vamos lá, né? Começando essa videoaula aqui mais uma vez, aproveitando aqui também pra dizer que esse foi um pedido do nosso amigo Júlio César, lá das redes sociais, ele fez o pedido pra que nós restaurássemos essa aula da modelagem do chinelo, porque foi muito importante pra ele. E que eu tenho certeza que vai ser muito importante pra novos usuários que estão chegando aqui no 3ds Max, tá bom? Então vamos lá, no vídeo anterior nós paramos na parte do chinelo, vamos mais uma vez consultar as nossas referências lá no PureRef, e agora temos que modelar essa tira. Nessa tira, nós temos aqui essa fita, né? Vamos chamar assim, uma fita de borracha com esses padrões aqui, né? E temos também aqui as outras vistas. Observem um detalhe muito interessante nesta imagem aqui. Essa fita, ela sai desse ponto, né? Vamos dizer que essa fita de cima aqui, ela sai desse ponto e gira aqui, né? Faz uma espécie de uma torção e se encaixa embaixo. Pra quem viu a nossa videoaula anterior, que nós publicamos há pouco tempo atrás, que foi sobre uma espiral de um repelente de mosquitos, vai se recordar que nós criamos algo muito parecido com isso. Ou pelo menos a técnica que nós aplicamos lá no espiral, foi muito semelhante a essa torção que está aqui na fita. Logo, nós podemos aproveitar o que nós aprendemos naquela aula, pra poder fazer esse tipo de modelagem. Vamos ver na prática como que isso vai funcionar, tá? Só concluindo aqui rapidamente, nessa fita nós temos aqui um formato, eu não sei explicar pra vocês exatamente, mas é como se fosse ali uma asa de avião, tá? Seria mais ou menos ali, só pra vocês entenderem, né? Uma forma mais achatada, digamos assim, não é uma fita retinha. Então vamos lá no 3ds Max, mais uma vez, né? Vamos abrir o programa aqui. Vamos criar essa fita aqui na vista front mesmo, até pra gente poder comparar aqui com o desenho que eu já deixei lá no arquivo do Photoshop. E eu vou criar aqui simplesmente um plane. Então criamos aqui um plane comum, tá? Nesse plane aqui, o que eu vou fazer é converter esse plane como editable poly, ou podemos aplicar o modificador edit poly nele, tanto faz, né? Vamos converter aqui como edit poly. Agora eu vou adicionar 3 segmentos a esse plane. Então vamos vir aqui em Connect. Vou conectar esse segmento com 3 divisões, né? Esse plane. Distanciamos esses segmentos. Vamos deixá-los aqui bem próximos à borda. Clicamos em OK. Vou puxar um pouquinho somente pra cima. Tiro a seleção das laterais. E puxo mais um pouco pra cima. Depois de feito isso, nós podemos notar que o nosso plane, ele vai ficar aqui com o formato de uma telha, né? Mais ou menos ali uma telha de uma casinha. Então desenhando aqui pra vocês, dá pra fazer aqui uma janelinha e tal. Bom, o que eu vou fazer aqui agora é duplicar esse lado aqui pra baixo. Então vamos pegar aqui. Antes disso, inclusive, até pra deixar aqui com resolução melhor um pouquinho, eu vou fazer aqui mais um Connect com um segmento somente. uma divisão. E vamos puxar aqui um pouquinho mais pra cima pra deixar mais arredondado, tá? Aqui eu acredito que já esteja bom. Agora sim, vamos vir aqui no nosso painel, dentro dos modificadores, e vamos selecionar o modificador Symmetry. A simetria que eu vou utilizar é o eixo Z. Então vocês já vão notar aí que vai fazer esse formato. E quando nós aplicarmos o modificador Turbo Smooth lá no final, nós vamos ter esse resultado, tá? Só pra vocês entenderem que é a forma lá da tira do chinelo. Agora em relação ao tamanho da tira, vamos lá na vista front mais uma vez, botão F. Vamos aproximar aqui a tira com o nosso Turbo Smooth mesmo. Podemos na verdade até tirar, né? Porque eu preciso fazer a modelagem. Vamos deixar a tira nessa altura aqui mais ou menos. Vamos aplicar um modificador Edit Poly nela. Selecionamos aqui os pontinhos de Vertex. E vamos distanciar aqui pra fazer mais ou menos o formato aqui da tira, tá? Eu estou fazendo aqui uma medida de olho, somente pra poder aproximar o tamanho da tira aqui com o chinelo. Mas vocês podem aí pegar uma proporção diferente, se vocês quiserem fazer uma tira diferente também e assim por diante, tá bom? Essa tira aqui, eu vou reduzir um pouquinho o escalonamento dela, mais ou menos aqui comparando com o chinelo. Inclusive nós temos que deixar aqui na frente, né? Agora sim. Vamos fazer aqui mais ou menos a uma medida que eu preciso fazer com que essa tira tenha uma torção. Então ela tem que ser um pouquinho maior que o chinelo. E agora eu vou voltar lá nos nossos efeitos dos padrões que vocês viram na aula anterior. Bom, o que eu vou fazer aqui é pegar aquele padrão que nós criamos lá no Photoshop. Eu vou pegar o padrão da tira aqui, que se não me falha a memória, foi o último padrão, né? Padrão 03. E vamos arrastar aqui para cima do nosso modelo. Arrastei, soltei e o padrão foi adicionado. No caso aqui, esse padrão não está na direção correta. Então vamos vir aqui, vamos maximizar a viewport para ver o que está acontecendo, né? Vamos capturar esse material também da tira, exatamente como nós fizemos anteriormente no outro material. E aqui está a tira, o nosso bitmap. E o que eu vou fazer aqui é ativar o efeito de tiling, ou de repetição. Então eu vou fazer o tiling aqui na horizontal ou na vertical. Vou fazer na vertical, vamos colocar aqui 5 repetições, e vejam o que aconteceu aqui com o nosso modelo, né? Se eu colocar aqui 10 repetições, observem mais uma vez o que vai acontecer com o nosso modelo. Então eu tenho aqui o efeito de repetição desse modelo apenas utilizando o tiling, né? Aqui nós também podemos fazer uma composição. Então a composição vai ajudar a tirar parte desse, digamos aqui, desse efeito que nós vamos aplicar lá no final desse modelo. Mas só para vocês entenderem, vamos fazer aqui na prática, né? Vamos fazer aqui uma nova composição. É muito parecido com fazer a composição no Photoshop, só que eu vou utilizar aqui os mapas. Então vamos aqui em Maps, General, e vamos fazer um Composite. Aqui eu vou ligar essa textura, né? No nosso layer número 1, e vamos ligar no Base Material, que seria a cor base do material. Então temos aqui a nossa composição. Dentro aqui da composição, eu vou criar mais uma camada. No caso aqui não precisa, na verdade, nem ser uma camada não. Pode ser uma máscara mesmo. Vamos criar aqui uma máscara nesse objeto, né? E essa máscara, inclusive eu vou fazer diretamente aqui, para ficar mais fácil. Vamos vir aqui nos nossos mapas, General, e vamos criar um mapa do tipo Gradient Ramp. Pode ser aqui um Gradient Ramp, para a gente poder entender. Agora eu vou aplicar o Gradient aqui no layer número 2, número 1, aliás, da máscara. Vamos ver aqui que já mudou aqui um pouquinho na nossa Viewport, né? Vamos apertar o botão F4 aqui, e veja que já começou a escurecer. O que eu vou fazer aqui é rotacionar essa máscara a 90 graus. Então vamos colocar aqui 90 graus. Pode ser no eixo vertical. Vamos testar aqui como vai ficar. O eixo vertical não funcionou. Vamos para o eixo agora da horizontal, 90 graus. Também não funcionou. E agora vamos no W, que é o Word, né? Que seria geral aqui. Então vejam que começou aqui escuro e foi clareando. O que eu vou fazer aqui é somente pegar aqui uma cor branco total. Vamos deixar aqui um branco 100%. E vamos aproximar mais aqui do canto. Então vejam que aqui no nosso modelo já escureceu. Agora eu vou copiar aqui a parte escura e vamos colar. Vamos dar aqui um Past. Não está funcionando. Vamos fazer aqui um novo, uma nova cor. Vai ser mais fácil assim. Colamos sobre ela. Agora sim. E vejam que já escureceu o final também. Aqui nesse momento, observem que na pontinha aqui tem uma cor branco aparecendo. Isso significa que eu tenho que vir aqui do outro lado e já também definir como escuro. Então vamos colar aqui a cor escura no final e já escureceu esse final aqui também. Voltamos aqui na parte de baixo mais uma vez. Vamos criar aqui mais uma paleta branca e uma cor escura um pouco antes. Isso aqui vai escurecer o efeito final. Agora vocês devem estar se perguntando o seguinte. Para que isso? Para que nós estamos colocando a cor escura e uma cor clara? Lá no chinelo, se vocês observarem pela referência, aqui no início, vamos mostrar. Aqui, por exemplo, não tem esse efeito de elevação. Ou esse desenho aqui. E lá no início também, nós temos aqui só que em 45 graus mais ou menos. Então nós teríamos que fazer uma composição talvez um pouquinho mais avançada. Mas o que eu posso adiantar para vocês é que é só deixando essa parte aqui neutra, sem nenhum desenho, já vai ajudar para a gente. Então vamos lá. Vamos voltar na nossa composição. Vamos fechar aqui um pouquinho mais. Não tanto aqui, senão vai tirar a composição. Vamos deixar aqui mais próximo. E aqui no nosso modelo já está ok. Bom, depois de fazer isso, vamos aplicar alguns connects aqui no nosso modelo. Lembrando que vocês podem fazer mais tilings na imagem. Por exemplo, eu tenho 10 aqui. Vou colocar 12 tilings ou 12 repetições. Vocês podem aumentar o tanto que quiserem. Aqui na viewport a qualidade não está muito boa. Só que a nossa imagem, que foi criada no PSD, é um arquivo de 2048. Então significa que esse bitmap aqui tem uma resolução muito boa. Vocês não vão precisar aí meio que aumentar a resolução desse arquivo. Mas simplesmente estamos duplicando ele várias vezes dentro do nosso mapa. Bom, depois de feito isso, o que eu vou fazer aqui é simplesmente arrastar essa composição. Vou tirar do Base Color. E vamos colocar aqui no BAMP. Então, no caso aqui, o material é um Physical Material. Vamos excluir esse material. Eu utilizo o renderizador V-Ray. Se você utiliza o Arnold ou utiliza, sei lá, o Corona, você pode simplesmente procurar o mapa BAMP. Tá bom? Então vamos pegar aqui o nosso V-Ray. Eu tenho que ativar ele. Acabei de esquecer aqui de ativar o V-Ray. Então vamos ativar o V-Ray na versão 5, que é o meu caso. Agora sim, vamos criar o material V-Ray e vamos criar um V-Ray MTL. Então vamos aguardar aqui, V-Ray MTL. Ligamos, conforme eu falei para vocês, lá no BAMP. Eu vou procurar aqui o BAMP. O BAMP está aqui na letra B. BAMP Map. E aplicamos esse material aqui na tira do chinelo. Então vamos simplesmente arrastar, soltar e o material foi aplicado. Agora vamos criar uma iluminação base aqui, só para ver o que vai acontecer. Vou criar uma luz do tipo V-Ray mesmo. Rotacionamos ela aqui direcionando para o nosso chinelo, né? Que também está bom. Vou deixar um pouquinho de lado aqui para dar um efeito mais interessante. E agora vamos renderizar essa tira. Quando renderizarmos essa tira, observe que já vai começar a aparecer o relevo aqui do chinelo. Se vocês quiserem deixar o relevo mais acentuado, é só voltar lá no material, mais uma vez. Vamos clicar duas vezes no material do V-Ray. Vamos em BAMP. Aqui em BAMP, vamos colocar em 100%. E renderizamos mais uma vez. Isso aqui vai deixar o efeito um pouquinho mais alto. Eu não sei por que exatamente, mas o nosso gradiente aqui, o gradiente RAMP, não está pegando muito bem. Da forma que eu gostaria. Então vamos voltar aqui no nosso gradiente. Nas texturas, né? Vou aumentar aqui um pouquinho a distância do gradiente. Vou fazer aqui mais uma vez a renderização. E realmente, o gradiente aqui não está pegando. Mas eu tenho como contornar isso lá na frente, tá bom? Não se preocupem com isso neste momento. Bom, vamos fazer aqui um stop. Vamos parar essa renderização. No caso, como o gradiente não está funcionando, eu vou utilizar somente o material. E a composição, neste momento aqui, não é necessária, né? Vamos deixar aqui sem o gradiente. E agora vamos voltar para a modelagem. Então posso fechar aqui a renderização. Seleciono o modelo. Vamos dividir esse modelo aqui algumas vezes com o Connect. Vamos fazer aqui a conexão dele. Vou fazer aqui mais ou menos um total de 19 Connects. 20, mais ou menos nessa parte, né? Vou fazer aqui um número exato. 24 conexões, tá bom? Então temos aqui esse formato, né? Agora eu tenho que fazer essa ponta desse chinelo. Essa pontinha aqui que vocês estão vendo. Só que antes, eu já quero fazer o desenho aqui da base dele. Essa curvatura leve. Para isso, é só selecionar essa borda aqui. Puxar ela mais uma vez. Vamos puxar com Shift. Selecionamos o Soft Selection. Seleção suave. Reduzimos o Fell Off, ou área de atuação. E agora, reduzimos o escalonamento. Reduzimos o Fell Off mais uma vez. Escalonamos mais um pouquinho. Vamos deixar menor. E também a altura, né? E depois, vamos somente rotacionar um pouquinho também. Isso aqui é importante para a gente poder fazer a saída do chinelo, ou pelo menos o final dele. Aqui eu vou selecionar os vértices também. Vamos deixar aqui um pouquinho mais fino. Aqui está ótimo. Perfeito. E aqui podemos sair agora do nosso Soft Selection. Seleção suave. Bom, depois de feito isso, como eu falei para vocês, agora nós vamos aplicar aquela técnica. Nós aplicamos lá no vídeo do Espiral. Se você não viu, dê uma olhada, pois aquela técnica é essa mesma que nós vamos utilizar nesse modelo. Bom, o ponto pivô, o ponto central, já está aqui no meu objeto nessa altura. Eu posso deixar no meio aqui, por questões de organização. Então, vamos centralizar o ponto pivô na hierarquia. Aplicamos o modificador Bend. O modificador Bend vai gerar a torção. Vamos aumentar aqui a direção agora e vamos mudar o ângulo. Então, eu tenho aqui o ângulo inicial no eixo X, Y ou Z. Vou deixar no Y, reduzimos um pouquinho o ângulo. E agora eu vou aplicar um novo modificador aqui, que é o modificador FFD 2x2. Posso usar o 2x2, o 3x3 e assim por diante. Só que eu tenho que aplicar ele antes do Bend, conforme nós vimos também no vídeo anterior. Então, vamos vir aqui em Edit Poly. Aplicamos o FFD 2x2, selecionamos os Control Points e agora mudamos aqui a altura. Se eu mudar a altura na direção Y, não vai acontecer nada. Na direção X, ele já começa a movimentar aqui, como vocês podem ver. E para baixo, o mesmo procedimento. Outro modificador que nós podemos utilizar nesse caso aqui é o Twist. Então, vamos vir aqui no nosso Edit Poly. Outro modificador que nós podemos utilizar nesse caso aqui é o nosso objetivo.